Retornando a ordem previamente estabelecida da pauta, posso chamar o item de número 2, que é o processo 48.500.000.268.2017.93, que trata do reajuste de tarefa anual de 2017 da Cooperativa de Eletrificação Rural da Região de Promissão, a Serpro, a vigorar a partir de 29 de maio de 2017. O relator é o diretor Tiago de Basso Correia, que está ausente dessa sessão, tendo em vista a viagem a serviço, de forma que o voto será lido pelo diretor André Pepitoni da Nóbrega. Bom, relata o diretor Tiago que a Serpro é permissionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e atende cerca de 1,5 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa a receita anual de 11 milhões. E que, no processo tarifário de 2015, as tarifas da Serpro foram, em média, reposicionadas em 30,87%, sendo 28,48% referente ao processo econômico e 2,39% referente ao financeiro. E essa decisão foi validada pela Resolução Homologatória 1876. Em 28 de março de 2016, foi publicada a Resolução 704, que estabeleceu a nova metodologia de cálculo de reajustas e revisões. E, observando os comandos da 704, a Serpro optou por celebrar termo aditivo contratual em 6 de julho de 2016. Assim, a Resolução Homologatória 2057-2016 prorrogou as tarifas da Serpro até o processamento, em definitivo, da revisão tarifária de 2016. A Resolução 2134-2016 prorrogou a vigência da Resolução Homologatória 2057 até 28 de maio de 2017. Em 16 de janeiro de 2017, o diretor Tiago foi, então, designado relator da matéria mediante sorteio público. A SGT, por meio da nota técnica 127, consolidou o cálculo de revisão de 2016 da Serpro. E, por meio da nota técnica 137, a SGT consolidou o processo de reajustarifário anual, então, a vigorar a partir de 29 de maio de 2017. Em 23 de maio, foi consultado o cadastro inadimplentes do setor elétrico, administrado por esta agência, e verificou-se que não constam inadimplências relativas às obrigações setoriais com a Serpro, conforme estabelecido na Resolução 538, é o relato do diretor Tiago. O procurador já se manifestou, então, o passo direto à fundamentação. A Resolução 704 aprovou a nova metodologia de reajuste e revisão das permissionárias de distribuição de energia elétrica. Considerando, então, os novos procedimentos aprovados, foi calculado o reajuste tarifário anual da Serpro, e o resultado desse cálculo conduz ao efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 9,09%, sendo 3,63% na alta tensão e 33,38% na baixa tensão. E sobre os fatores considerados no reajuste, o efeito médio decorre, então, do reajuste dos itens de parcela A e B e da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual reajuste tarifário para compensação nos 12 meses subsequentes e também da retirada de componentes financeiros estabelecidos no último processo tarifário que vigoraram até a data do processamento reajuste. A atualização dos custos das parcelas A e B contribuiu para o efeito médio de 18,33%, sendo 16,40% referente à variação de custo da parcela A e 5,77% a variação de custo da parcela B. Em relação à atualização dos componentes financeiros apurados no atual reajuste, para compensação nos 12 meses subsequentes, esses contribuíram com menos 3,84% no caso da SERP. Já o efeito da retirada dos componentes financeiros considerados no processo anterior, em conjunto com a alteração da estrutura tarifária no mercado subsidiado, representou uma redução de 9,24% no atual reajuste. E desse modo, o efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores, então, é de 9,09% e representa a conjunção dos três movimentos tarifários explicados. O 22,17% resultante da atualização da parcela A e B, menos 3,84% devido à inclusão de financeiro, e o 9,24% que já foi arrecadado no período passado. Então, o gráfico 1 apresenta os itens de custo que conduziram ao efeito médio. E a tabela 2, então, demonstra que o encargo setoriais influindo com menos 9,96%, energia comprada com 23,06%, transporte e energia com 3,30%, parcela A totalizando em 16,40% e a parcela B em 5,77%, o que conduz a um valor econômico de 22,17%, totalizando os financeiros que estão sendo incluídos, inclusos agora no processo tarifário de menos 3,84% e com a retirada dos financeiros de menos 9,24%, isso conduz a um efeito médio do consumidor, então, de 9,09%. Na parcela A, destaca-se os encargos setoriais com variação de menos 52,72%, em comparação com os valores do último processo tarifário, correspondendo ao efeito médio de menos 9,96%, ressalta a variação de menos 64,48% da CDE, correspondendo a cerca de menos 10,21% de efeito médio, sobretudo por conta da diminuição do valor unitário do encargo. O Decreto 9.022,17, que revogou o Decreto 4.541, em seu parágrafo 2º do artigo 8º, traz o comando de que o início da subvenção da CDE para compensar o impacto tarifário reduzida da densidade de carga de mercados cooperativos de educação rural, o desconto vigente na tarifa de energia elétrica aplicada no suprimento às cooperativas concessionárias ou permissionárias, será reduzido, a partir da 2ª revisão tarifária periódica da concessionária ou permissionária, a razão de 25% ao ano. No cálculo, então, da revisão de 2016, não foi retirado 25% no desconto na compra de energia estabelecido no decreto, cabendo ao presente reajuste a retirada do desconto, tanto da revisão de 2016 quanto a de 2017, conforme tabela abaixo. Então, a supridora é a CPFL Paulista, o nível A4, o desconto anterior era de 90,15%, e agora, após a retirada dos 50%, o novo desconto passa a ser de 45,07%. Então, registra o diretor Tiago que, para o presente processo, foi considerado nível de perda de zero, em conformidade com o PRORET, em que as perdas ficam limitadas efetivamente às realizadas nos últimos 12 meses. E a Serpro, através da análise das faturas, recebeu como compra de energia um montante de 18.732 MWh, enquanto seu mercado foi de 22.558 MWh, caracterizado pelo erro do faturamento da supridora CPFL Paulista, inclusive, alegado pelos representantes da Serpro na reunião com a SGT em 9 de maio de 2017. Com efeito, a SGT, então, considerou para o presente reajuste perdas no valor de 0%. A compra de energia variou 479,89% em relação ao processo anterior, o que contribuiu no reajuste tarifário com 23,06% e a diminuição do desconto do presente reajuste correspondeu a um efeito médio de 23,22%. Observa-se que o gasto com transporte de energia contribuiu com efeito de 3,30% no reajuste e a variação deve-se em especial ao aumento do custo da supridora. Sobre a parcela B, então, por intermédio do ofício número 9 de abril de 2017, a permissionária solicitou o valor de 8.905.000, aproximadamente, para cobrir os seus custos de administração, operação e expansão de sistema, o que está acima do limite estabelecido. O gráfico 2 mostra a composição da parcela B. Então, 58% é a operação, manutenção e administração e 42% investimento em reservas e outras receitas. O gráfico 3 e 4 apresentam, então, a aplicação de cada segmento de custo na composição da receita da SERP. Chama a atenção para o gráfico 4, que mostra a composição da receita permissionária com tributo. Então, a distribuição responde por 45,3%, custo de transmissão de 13,8%, custo de energia de 20,2% e cargos arterial de 6,2%. E sobre o componente financeiro, no que diz respeito a esses, a variação foi de menos 3,84%, que vai ser arrecadado no próximo período tarifário e destaca-se o financeiro da neutralidade de cargos com efeito de menos 6,03%. O gráfico 5 apresenta a evolução da tarifa da SERP em amarelo e em azul a da CPFL paulista. E aqui, partindo da mesma origem da tarifa da SERP, os indicadores de GPM e IPCA. Então, isso demonstra que os indicadores inflacionários aumentaram mais do que a tarifa da concessionária nesse período. Bom, sob a subvenção da CDE, ou seja, para fazer o pagamento da política pública, então, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica vai pagar mensalmente a SERP em relação às competências de mais de 17 a mais de 18, o valor de... abril de 18, perdão, o valor de R$ 225.201,27, e esse valor já contempla os ajustes do período passado. E parâmetros acessórios ao cálculo tarifário? No processo de revisão tarifária 16 da SERP, se tornou definidas tarifas prorrogadas de 15, ficou definido que o processo de reajuste 17 seria definido a estrutura tarifária. E, além disso, ficou pendente os parâmetros para cálculo em cargo de responsabilidade da distribuidora, o ERD, bem como os parâmetros para ressarcimento constante do Decreto 5.597, de 2005. No caso do ERD, seguiu-se o que está definido na Resolução Normativa 414, de 2010. Já no caso dos parâmetros de cálculo de ressarcimento do constante do Decreto 5.597, de 2005, o beta a ser utilizado, será utilizado o mesmo da primeira revisão tarifária. E ocorre que, em face da nova metodologia, a parcela é bem informada, então não tem o detalhamento necessário para o cálculo do parâmetro. Assim, a partir dessas argumentações e das considerações apresentadas no processo 48.500.0002.68.2017, dígito 93, vota o diretor Tiago pela emissão de resolução homologatória, minuta anexa, a fim de homologar o reajuste tarifário anual da Serpo a vigorar a partir de 29 de maio de 2017, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 9,09%, sendo 3,63 para os consumidores de alta tensão e 33,38 para o de baixa tensão, e fixar as tarifas de energia e de uso do sistema de distribuição relativamente ao suprimento da Serpo pela supridora CPFL Paulista, estabelecer o valor de CDE e de Proinfa, e homologar o valor mensal de recurso da CDE de R$ 225.201,27, a ser repassado pela CCE a Serpo, de modo a custo e ao desconto retirado da estrutura tarifária. É o voto do diretor Tiago. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decidiu por homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da cooperativa de eletrificação rural da região de promissão, CERPRO, a vigorar a partir de 29 de maio de 2017, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 9,09%, sendo de 3,63% para os consumidores conectados em alta tensão e 33,38% para os conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de energia e de uso do sistema de distribuição relativo ao suprimento pela CPFL paulista. Fixar o valor das cotas anuais da CDR e do Proinfa e homologar o valor mensal de recurso da CDR, pouco mais de 225 mil reais, a ser repassado pela CCER, a CEPRO, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Eu vou propor que a gente interrompa a reunião nesse momento e retornaremos às 14h30, pode ser? Então fica interrompida a reunião. Retornaremos às 14h30. Boa almoço a todos. Boa almoço. Boa almoço. Boa almoço. Boa almoço. Boa almoço. Obrigado.